Música Portuga Eu sou seu pai Que meu pai? Sai fora Vaza embora aqui, tchau Me larga, me larga filho Me respeita Eu te pego de novo, vou te jogar no void Sai, larga Não vai largar não, sai fora Fala aí meus opus-pufusinhos, aqui quem fala é o Inê E sejam bem-vindos galera a mais um Escolha da Sorte Junto aqui com meu amigo Portuga Fala aí Portuguita Saudações galerinha do Youtube, tranquilo aqui quem fala É o Portuga E é o seguinte galera, hoje nós vamos dar aquela jogada safada De novo, um negocinho aqui e tudo mais Escolha da Sorte é o seguinte, Portuga sabe como é que funciona? Como? Isso, já foi bem Já pegou uma cor A galera que já assistiu sabe como é que funciona Então quem não assistiu ainda já tá ligado, volta lá no primeiro episódio E já dá aquela assistida É o seguinte Portuga, você pegou uma cor, não pegou? Peguei, o que eu faço com esse negócio de colocar no chão? Então, não, 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 é só a cor Fica com ela, olha, tô em modo safado Isso aqui quebrando tudo aqui Vem cá, vem cá, sua cor é verde, né? É A gente pega aqui, clica aqui no botãozinho Beleza, tá vendo? Verde, você é aqui Ah, vou no verde Eu sou azul, eu sou aqui Cada caminho tem um tipo Ó, não começa não Cada caminho tem um tipo de lock block Então, um tem lock block da sorte Outro do azar e assim vai, entendeu? E se eu quiser ir no da sorte aqui? Não, eu não sei O seu pode ser da sorte, pode ser do azar Não sei, tem que ver, entendeu? A gente não sabe qual é Pode começar Vai, o seu é verde Vai, sai Não, 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 não Ah, velho O cara já começou assim Opa, eu acho que o meu é da sorte, hein Nossa, esse negócio Caraca, velho O que foi? Você falou que o seu é da sorte? O seu é da sorte? Deixa eu ver se o meu é Ih, moleque Eu acho que o de alguém aqui é da sorte, hein Ó, vai lá Olha isso aqui O que? Mano, esse bagulho é muito bom Ui, você tá pegando o lock block Não, não, não vale Não vale mexer no seu block, não Larga o lock block Portuga Olha que ladrãozinho Esse negócio é muito legal, velho Ó, se liga Deixa eu pegar aqui também Eu tava na armadilha Eu saí da armadilha, velho Não, esse aqui é bom pra caramba, velho É muito da hora, mano É tipo, entendeu? É um negócio de gravidade É muito louco, velho Tem que quebrar o mapa aqui Vou dar spawn point aqui Vou dar spawn point aqui dentro Já deu spawn point aí dentro Já? Demorou Ó, aí vai Vai pro teu caminho Pelo amor de Deus A gente tem sorte Nenhum de nós pegou o caminho Que tem pergunta no início Porque senão tá ferrado Você tá ligado, né? Perde o maior tempo nas perguntas Que pergunta? É, porque tem umas perguntonas e tudo mais Tem que fazer umas perguntas Que isso? Gente do céu, que isso? Pula, pula Eita Moleque, que sorte Fui tacado pra frente, mano Ah, tá zoando Tá zoando, né? Mano, o meu só tá vindo bagulho da... Só tá vindo bagulho da sorte? Só tava vindo bagulho da sorte Nossa, nossa Nossa, o seu é da sorte, mano Peguei o bagulho aqui O seu é da sorte Certeza Olha esse aqui, peguei Deixa eu ver Não, não, não Sai Sai Ai, meu Deus Eu vou te encher de tiro, velho Eu vou te encher de tiro, Portuga Você tá me dando trabalho, velho Vou te encher de tiro Opa, o luck villager O seu é da sorte, mano O meu deve ser o normal Porque eu não tive falta de sorte Mas eu também não tive sorte Caiu? Caiu, é isso? Não, foi o luck villager Foi o joguei o luck villager Não, não cai, não Tô vivas Tá vivas Mano, só tá definindo pra me dar sorte, velho Tá vivas Tá vivas Tá vivas Vai lá Você não morre, não, velho Não, você não morre, não Como assim? Você não morre, não, velho Não, não morro É sério? Minha arma não tira nada de você? Não, não tira nada Que bosta, velho Não, mas eu vou morrer agora com o fogo Ah, não Que merda, mano Sério isso? Sério Que bosta, sério Que merda Isso aí chora menos aí Não, não tô chorando É que você pegou logo um luck ball, né, velho Nossa, eu peguei poção, velho Meu Deus do céu, dá sorte Mano, como assim? O negócio é meu e você que tem sorte? Aham, falou Ah, Portuga, para com isso, velho Olha Ah, mano do céu, velho Nego é chato, né Olha Safada e tudo mais Ai, meu Deus, eu caí Errou Caiu? Caiu sozinho? Eu tô indo pelo seu caminho, velho Não quero, tô nem ligando pra nada mais Tô indo pelo seu caminho Não, sai fora, não Não, eu não tenho caminho Não sei se você percebeu, mas eu não tenho caminho mais não Ah, usa o caminho do meio Ah, vou usar assim Vou como pelo do meio Vai ter os pulos aí Ah, eu tô dando meus pulos pelo teu caminho O que é isso, Portuga? O que é? O que é isso aqui, Portuga? Ah, é o filho da mãe O que é isso, Portuga? Tá tomando no pé, Portuga? Mano, era o melhor atirador Tá tomando no pé? Não, você era o melhor atirador? Eu acho que não, hein Eu acho que não Com certeza Ah, moleque, peguei ar Rapaz, eu vou te contar a história Ah, não, ah, não Bob Ah, não é possível O meu com certeza é o da Lucky Block neutra, velho Não é nem sorte nem azar Sai Moleque lazar, hein Tu viu, é que lamulha Mano, do céu Mano, eu vou pegar essa Lucky Block Ah, eu caí Caiu sozinho? Caiu sozinho Cadê você? Mano, eu vou tomar uma poção aqui Eu vou ficar vivão Portuga caiu Vai tomar uma poçãozinha? Vou tomar uma poção aqui Peraí Toma aí, toma aí Toma aí Toma aí Toma aí Toma, toma a poção Toma a poção Isso, moleque Tomou? O que você fez, mano? Ah, eu peguei minha espada Jedi Então não tem uma, não? Ah, tá bom Vamos ver Vamos brincar de Jedi agora Vamos, só vem Vem na espada Vem só na espada Jedi, então De Jedi De Jedi Peraí, deixa eu chegar aí Tô chegando Demorou Nossa, eu spawnei Spawnei você aqui, Portuga Tá ligado que eu curto pra caramba Ah, ferrou Mano, quando foi a primeira aí da lua? Agora você foi Eu tô valendo, eu tô valendo, velho O S falou pra brigar no espada Eu tô valendo, mano Olha aí Sai pé de pano Sai pé de pano Pé de pano? É o pé de pano Você nunca assistiu o pica-pau? Pé dele de Portuga já Opa E tô fazendo uns maravilhosos da hora aqui Tô fazendo uns negócios da hora aqui Aprendi a usar uns negócios da hora Nossa senhora Você falou que a sua é da sorte, né? Cadê esses bobs? Que bobs? Esse bobs aí, que spawnado Grandão Quando foi a primeira aí da lua? 20 de junho, 20 de janeiro, 20 de julho Ferrou, eu não sei, velho Você sabe? Sei lá Morri Eu não sei quando é que foi Perfeito, eu não sei quando é que foi Primeira aí da lua Ah, morri, velho Mano, eu achei que o meu caminho fosse da sorte Mas não é não O que será que é o seu? Será que o meu era o do azar e do meio é o da sorte? Não sei, hein? Não é possível não, velho Não, calma Eu tentei aqui Agora eu vou tentar aqui Aê, acertei Eu nem sei quando foi a primeira aí da lua, velho Juro que é O que você tá fazendo? Ah, sai daqui Vai pra lá, vai pra lá Vai, vai, vai Rapaz, era o melhor atirador, rapaz Você era o melhor atirador do quê? Oh, eu tô perdendo vida agora que eu tirei a calça Antigamente eu não perdi a não Eita, rapaz Tô perdendo mais agora Morri Tô falando, o melhor atirador que você já viu não sobe Sai, sai, sai Ah, você é um lixo Ah, não é que você fez isso, mano Não, não Você não fez isso, você não fez isso, mano Você não fez isso Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá pro Void Vai lá pro Void Você não fez isso, mano Você não fez isso Ah, mano, você acabou o caminho Não pode não Mano, isso aí é O que você quer aqui? Mano, o Zay não pode Sai, sai, sai Vai lá, vai, vai, vai Tá ligado? Tua arma acaba, né? Não sei se tá ligado o Zay não Vai, toma Tá ligado? Tua arma acaba, né? Mano, você deu o spawn point aí na frente Não, tá no mesmo lugar que seu Só muda que eu tô correndo Ah, meu Deus do céu Ah, eu não acredito, Portugues Você queimou meus itens tudo, velho Você é um lazarento Mas essa não era a intenção? Lógico que não Tinha que deixar meus itens Eu vou pegar Deixar seus itens Vou pegar a bola de lava aqui Eu vou acabar com tua vida Mano, essa flecha é muito boa É lógico, lá Que bom, né, amigo? Que boa Até minha mãe me mata, né? Assim, até minha vovó me mata Vamos pegar aqui uma lava de novo aqui Porque eu sei que você vai querer jogar o lava em mim Então, vamos ficar com uma lava na mão, né, mulher? Porque o negócio é louco O bagulho é louco O processo é lento e é nóis Mais um look ball Tá ligado, tá ligado Mais um look ball? É Ah, como assim, velho? Nossa, esse aqui é mais forte Como assim? Outro mais forte Não Não testa em mim Testa no Villager Esse tem impacto, velho Que louco Qual foi a primeira aí da lua? Eu não vou falar isso nem, Ferran Eu já passei essa questão Eu acho que foi 20 de julho de 1990 Será? Será? Acertou? Errou Mano, o que aconteceu? Errou Você foi pro Void Errou, vai pro Void Que Void? Errou, você vai pro saco Errou, você vai pro saco, viu? Foi pro saco aí, ó Foi pra sacola Mano, eu tenho certeza Mano, quem fez essas perguntas aqui? Sei lá Mano, era pra ser pergunta do Star Wars Não pra ser isso aqui, velho Era pra perguntar de quem que o Luke era filho Não, não, não Aí você tá, né? Aí eu saio numa desvantagem pequena É enorme Eu não sei nada do Star Wars Ah, ninguém mandou você não ver os filmes Janeiro de 1990 Aqui é lua Quero lua Vai lá Isso, boa, molecão Valeu, slime É nóis Você contratou slime pra me bater, velho Você quebrou meus bagulhos A gente soou com você também Eu vou usar todos os meus lucky bones em você, velho Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Porque você é um cara, tipo, como eu posso dizer Muito engraçado, não é verdade? Ah, já sei como que eu faço pra passar Sem responder Não, 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 não Tem que responder Eu respondi Não, você não disse isso aí no começo, não Não, tem que responder Você quer roubar, é? Eu já sei quando foi Foi o karma de gravidade Foi o quê? Não, não, não Você tem que... Ah, não pode Portugas vai estar roubando Ah, você vai ter que tentar um por um Eu tentei Senão você vai estar roubando Não pode, não Ah, vai, janeiro Janeiro é o caramba É o do meio, velho É o do meio? Mano, quem foi os caras que fez esse mapa aqui? É o mesmo map maker que faz os seus Mano, eu vou demitir esses caras Ah! Você não consegue parar, não? Ah, mas é que você para esse aqui, velho E, tipo, fica tão legal acertar os outros com arco e flecha Não fica, não Não fica, não Quando você tem knock bone, não fica Se você tivesse me acertando com a arma, ficaria Mas tá me acertando com a porcaria do knock bone Isso não tá nada legal Tá, essa opção aqui é do meio Beleza Depois de tentar três vezes Nossa, eu peguei um negócio muito bom aqui Você tentou todas as opções Sem uma não fosse, pelo amor de Deus, né, gente? Jesus Cristo, abençoe esse menino que ele tá perdido Foi o que você pegou? Você pegou mais um knock bone agora também? É isso? Não, eu peguei enderpeel Oh, meu Deus Mano, como que você pega? Nossa, 16 enderpeel Como que você pega o caminho da sorte? Como? Como? Como que você pega e eu não pego o caminho da sorte? Como? 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 Como, Portuga? Me explica como? Explica como? Vai, me explica Ah, só tô tirando, né? Eu vou derrubar você aí Ah, vai sim Eu só saí correndo já, velho Você tá com essa bosta aí Opa! É nóis, Bob É nóis, Bob É nóis O que é isso aqui? Foi teleportado Portuga? O que é isso? O que? O que é isso aí que você foi teleportado? Teleportado o quê? Você foi teleportado aí, que bosta é essa? Não sei Que bosta é essa, Portuga? Eu morri Portuga, tô ligado em você, Portuga E aí? Não, 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 não Ah, sai, mano Mano, eu juro pra você Se eu pegar um luck ball Você tá muito ferrado, velho Vai acabar com a tua vida Eu juro pra você, Portuga Eu juro pra você, mano Você vai, mano Você vai me odiar até o fim dos tempos, velho Eu juro, eu juro Ah, mano, explodiu o meu caminho, velho Explodiu? Parabéns Não, não Vem ser luck ball Ó, que lazarento Vem ser luck ball Vem, vem, vem ser luck ball Vem aqui, vem aqui, ó Vem aqui, ó Toma, segura Aqui você não aguenta No meu sabre aqui No meu bagulho de luz aqui Como é que chama isso aqui, Portuga? No Star Wars? É sabre de luz, velho É o sabre de luz Ah, tá No meu sabre de luz você não aguenta, não Já tô ligado até qual pergunta é aqui, ó Vem aqui, já pega a pergunta Já sai correndo Tem que pegar, tem que estar aqui Moleque Eu vou ter que passar isso aqui, mano De qualquer jeito agora Juro pra você, mano Você tá usando enderpeel, né? Eu já ouvi Você tá usando, eu sabia, mano Eu sabia que esse cara tava usando enderpeel Eu sabia que esse cara tava usando enderpeel, mano Eu sabia Ah, você tá com o Quevex em mim Ah, pelo amor de Deus, velho Ô, Portuga, você tá demais hoje Sério, você tá 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 demais, mano Eu tenho tudo Plenamente calculado Tem tudo o que, velho? Eu vou te alcançar Não consegue Deixa eu ver, peraí Ah, é mesmo, né? Você queimou minhas enderpeel Eu deveria pegar no game mod minhas enderpeel Porque não vale queimar enderpeel do amiguinho, né? Pode queimar sim Ah, pode sim Peraí, eu vou fazer Eu vou ser legal com você, ó Eu vou jogar uma aqui no fogo Quatro enderpeel no fogo No fogo? Aqui, pera Você me dá Eu vou jogar fora? No fogo No fogo Presta atenção No fogo Você vai jogar no fogo Se você jogar aí não vai mais existir enderpeel, caramba É nóis, valeu Obrigado, viu? Lógico que não, cacete Pegou, velho Ah, eu... Ô, Iren, eu não vou te dar mais nada, velho Óbvio que eu não peguei Eu vou até pegar de volta Mano, tem um lucky virgin ali Eu vou matar ele Pra você não pegar o lucky ball dele Eu vou ter matado ele Eu não tenho diamante Eu não tenho nada, velho Como assim, velho? Eu não tenho diamante Eu vou ter diamante agora E nem é o suficiente Fica entre nós, tá? Mano, se eu cair dessa altura aqui Eu vou morrer Eu vou ter que esperar você Eu vou ter que ficar te matando aqui Você fica me matando Mano, você tá com muita... Mano, eu tô tentando entender como que... Dá pra parar? Eu tô tentando entender como que você pegou o caminho da sorte, velho Como? Como que você pegou o caminho da sorte? Nossa, olha o que eu consegui Ah, é sério? Mais sorte? Mais um lucky ball e esse é mais forte Ah, meu Deus do céu, velho Ah, pelo amor de Deus Você tá com o caminho da sorte Eu não acredito nisso Eu tenho um com força 5 Impacto 2 e chama 1 Aí eu tenho outro com força 5 Impacto 1 e chama 2 Aí eu tenho esse com força 5 Impacto 3 e chama 3 Mano, você tá com muita sorte, velho Não, pela verdade Não é que você tá com muita sorte Você pegou o caminho da sorte Mano, mais enderpeel Que louco Você pegou o caminho da sorte Mentira Mentira Que foi? Mentira Mais um lucky ball Outro lucky ball? Aham Ah, tá dozeiro com a minha cara, mano Ô, tua arma já acabou os tiros Já? Já acabou Acho que eu tô usando só um lucky ball Nossa Para ali, para, para Eu vou te dar um lucky ball Você vai me dar um lucky aqui? Vou te dar um lucky ball aqui Aham Só acertar, amigo Só acertar Primeiro você acerta, viu? Aí depois a gente conversa Não, eu vou te dar aqui Pera aí, pera Aí, dá aí Toma aí, segura aí Dá aí pra mim Obrigado, viu? É nóis, parca Muito obrigado Eu vou te dar um lucky ball Agora eu não vou te dar mais, não Aê Ah Merda O que? Eu tô com o caminho do azar Definitivamente Eu tô com o caminho Fala, vai ver o meu caminho Vai ser misto E o teu, deu o seu da sorte Certeza Definitivamente assim Vai começar já, cara? Começou com as baitolagens já? A gente tacar a caixa? Começou já? Ué A gente tem um arco Que a gente tem que utilizar Ó, eu tô vendo esses tirinhos aí Tá vendo? Eu tô ouvindo também Eu tô ouvindo esses tirinhos aí Sai fora Eu vou pelo teu caminho Você tá ligado, né? Tá ligado que eu vou pelo teu caminho No teu pé aqui, ó No gato, no gato De novo, outro Você tá louco? Vai lá, voa lá, amigo Você tá louco? Duas vezes Você pensa que a Você pensa que o raio Cai duas vezes no mesmo lugar, né? Não é sorte Você vai ter não de me acertar Dois que é vex seguido, não, amigo? Não, mas não era o que é vex Era o que? Era um lucky potion Oh, Jesus Cristo Também Senhor, gente do céu O que que é isso? O que aconteceu? O que que aconteceu? Que eu tô com cegueira Eu tô com não sei o que lá Eu fui teleportado pra onde eu nem sei Você foi também? Não, né? Não, eu tô vivasso aqui Eu fui teleportado pra um lugar onde eu... Coloca DJ aí, Portuga, pra nós Ah, pera Coloca aí, mano Coloca aí que ferrou tudo aqui E, rapaz, eu não tô... Agora eu tô com tempo Eu ia falar eu não tô com tempo, não Mas agora realmente eu tô com muito tempo Ai, meu Deus do céu Pelo amor de Deus Eu tô passando mal já Tô passando mal Eu vou passar mal, Portuga Eu tô ficando louco Mano, era pra ter um balde aqui, né? O que? Não tem balde, não? Não E, rapaz, então você se ferrou Agora, Portuga É hora da corrida Chegar primeiro, ganha Demorou? Demorou, vai Demorou Agora vai ser justo Sem matar, sem bosta nenhuma Vai, vamos Não, não, sem matar Sem matar, Portuga Tá bom, tá bom Falou Falou um caramba, tchau Não Por que que você tá fazendo isso? Vai Você tá fazendo gastar minhas enderpeel à toa Eu não vou te dar enderpeel Vai, vai, vamos Agora Agora vai justo Vai, vamos Sem matar, sem matar Agora tem que ser justo Ganhou na corrida, já era Perdeu no parkour, perdeu o jogo Pode atacar seus enderpeel Faz se quiser Faz seus negócios loucos aí, já era Meu Deus, sei que eu tô fora do mundo Não Pra que você Não, não, você teleportou? Por que que eu teleportei? Tá aqui atrás de mim, por que? Ué, eu teleportei quando você sai do meio lá Você teleporta, ô burro Deixa eu ver Ah, é mesmo, pode crer Você caiu no parkour, moleque não Agora tá justo Se você me fala que não tá justo Onde você tá? Tô lá Tô no meu lugar, já, velho Tô no meu lugar Tô lá na frente, já Vai, vai Agora que... Foda que não tem MLG, velho Você não tem MLG? Nem eu, velho Eu não tenho, não Não tem um porcaria aqui Quem? Deixa eu ver Eu não tenho nada não Não tenho balde não Ó, tô aqui em cima Minha vossa senhora Jesus Cristo Meu Deus, Portuga Portuga O quê? Tá Moleque Cheguei primeiro, hein Já era Já era, Portuga Portuga Perdeu Dá até TPzinho aqui, safado A gente... Ó, pensa só Eu não roubei Que voltou eu e você Você já me roubou o Menderfield Voltou eu e você do início Você perdeu o parkour E acabou que perdeu o jogo, correto? Mas enfim Portuga, vamos ficando por aqui Valeu pela participação aí, molecote É, né Lado negro da força ganhou Mas é nóis Muito obrigado, mano Que vale a diversão Até o próximo canal Um abraço Falou Tchau